Música Vamos levar o Jean Tá, vamos ficar de frente pra elas, isso é melhor Pessoal, todos os alunos da professora Edith estão aqui Todas as crianças estão aqui E a mãe da noite, por favor Eu tenho o Leonardo Leonardo Leonardo, praia Ei, vizinho, tudo bem? Bom dia Filmar a princesa Tem mais alguém da televisão De preto A Sofia ali de preto Tirando essa Emily Ô Emily A Sofia Olha a Sofia lá de preto, olha a Sofia Cadê o Brian? Brian Brian, Brian, tá aí? Tá aí Vem, Brian Vem, Brian Não vai não 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 parents Obrigada. 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 Maravilha. Parabéns! Parabéns. Parabéns. Achei maravilhoso. E eu quero agradecer a professora Edith, porque vocês não sabem, Aconteceu um acidente com ela Ela caiu Fraturou quatro costelas Não é, Edith? E mesmo assim ela está aqui Ela não pegou afastamento E ela está aqui e dançou Vocês imaginam o que é dançar Com quatro costelas fraturadas Eu agradeço imensamente você Viu, Edith? Muito obrigada Muito obrigada, professora Edith Pela dedicação, pelo carinho, pelo amor Como ela conduziu as crianças E pelo show que eles deram Eu vou aproveitar para pedir Para a fase 5A e 5B Eu já ir para a primeira salinha ali Já ir se organizando Porque a próxima apresentação é deles, tá bom? Fase 5A e 5B É a professora Cláudia E a professora Eliane 5A e 5B Aê, agora com a mamãe Agora com a mamãe Aê Parabéns E a professora Cláudia E a professora Cláudia E a professora Cláudia E a professora Cláudia